o nome da ronha, fabi e ct fabi e ct, ct e fabi, vamos ver quem faz a frente, para o nosso Duque do Recorso está vandoo melhores torneios, melhores partida de Brasília região com o nosso Duque do Recorso chama a gente, a gente vai lá e gravar sem problema, sem problemas Vou iniciar meu trabalho agora, vou fazer, vou agora a segunda etapa, estamos aqui, vamos Eu estou gravando essa aqui, vou terminar de gravar essa aqui, deixa eu vir pra cá É isso mesmo, nós estamos na primeira etapa agora e nós vamos iniciar agora, a disputa final. Tá certo, segunda etapa, tá isso? Obrigado. Tentei Fabinho Não, Fabinho pegou, Fabinho mata Ah, deixa eu vir. Para quando CT está vindo, para mim CT Agora você vai arrachar, deixe! Olha a Ronya! É o segundo vídeo do Recurso! Direto do... Olha a Ronya! É o próximo vídeo, não passou nem uma, gente! Olha a Ronya! CT é a torneira da Ronya, hein? CT jogou, agora faz o primeiro lugar OK Tira, cara! Ronya! É a Ronya da Ronya! Não! Não, feche! Fка! Viva! 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 Mas não tem vacaio não caro É não, vamo para mim Pesci mais velho Vamo Pesci mais velho Vamo Pesci mais velho Não vamo Pesci mais velho Pesci mais velho Então eu Eu não tenho dinheiro de falar daqui Então Pra pagar Não dá dinheiro aqui Você me deu dinheiro pra mim Você me deu dinheiro aqui Eu me deu dinheiro aqui Trabalhado, não é trabalhado, é abusado Não sei, eu peguei teu dinheiro Eu peguei teu dinheiro Mas eu não tô com nada de dinheiro aqui Eu peguei dinheiro É o canal Solucro do Recado Vamos pegar até 20 aqui pra pouco Atenção riva do gás Olha aqui, meu lado do carro Acha muito a ver Um fone de ouvido Esse fone de ouvido tá muito no esqueleto Eu tô escutando direito É CT e Fabinho Fabinho e CT É, mozé É, mozé É, mozé E mozé Se você quiser jogar Você tá agora Não vai pagar o barulho Se você não jogar Não vai pagar o barulho Eu não vou pagar o barulho Para com isso Obrigado. 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 Eu quero, na nova live, a gente escuta o que a gente fala, né? Eu aceito. Eu aceito aqui, a gente escuta o que a gente fala. A gente controla. Fazer uma coisa mais certa. Sabia e CT? CT e Sabia? Hum! Rupiou hoje? Vagada, rupiada? São quantas pessoas, hein? Quatro, dez agora. Depois de dez. Eu queria que isso trouxe dez de hora, pra mim fazer uma live na final. Eu queria fazer uma live na final, né? Eu acho que na final vai ser daqui uma hora, uma menor. Então eu tenho que gravar meia hora, gravando na faixa. A gente tá redondo? A gente tá redondo? A gente tá redondo o celular? Não, não, não. Você vai postar hoje? Não. Não, a live já vai direto, né? A live já vai direto. A gente já tá na live aí? Não. Eu fiz uma meia hora de live antes. Agora, na final, assim, eu já tô na meia hora, umas quarenta vezes que eu fiz a live. Você não tem no recorde, né? Você não tem no recorde. Vai lá pra tu ir. A partir de meia hora, assim, umas quarenta vezes que eu quero fazer a live. É o final que fica bom. Eu pego os prêmios. E o pessoal vê tudo. E o pessoal vê tudo. Mas eu lá de fora vê onde é, né? Seu Maranhão. Eu não vou. Lugando? Lugando. Eu gravei aí. Lá no banco. 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 Estava lá. Estava ali, né? Lá no banco. É. O que estava lá não, né? Lá no banco. Você vai lá? Lá no banco. Você é o azul. Não é bom. É bom. Aquele da Galega também gravei. O que? Aquele da Galega. Então está lá. Mas um cinco mil reais um carro dele, né? Não, então tá. É o canal Sinuquinha do Recanto Agora eu vou fazer Depois eu falo Tá bom É o Fabinho E CT Fabinho e CT Passou rascando CT é perigoso Canal Sinuquinha do Recanto Cadarrônia, Recanto Sertanejo Fabinho e CT Será que o CT mata essa bola? Oh CT Por nada, hein? Oh, o Fabinho ganhou a primeira, hein? Fabinho ganhou a primeira CT, você não merecia isso, CT Jogou bem jogada, mas Só não caiu É, vamos ver a próxima, hein? Canal Sinuquinha do Recanto É o Patarrônia Ao vivo Para todo o Brasil Ela bateu assim, ó E segurou O que que é? O CT está com raiva, hein? O CT não vai te perdoar agora, não, hein? Não capricha, senão você volta Não, você dança, hein? CT não está bonzinho, não Posso deixar todo no forno, não Pegar bem para dentro agora Canal Sinuquinha do Recanto Falei capricha, não para bicho Falei capricha Olha o CT Olha o CT da pessoa Batou com pensamento, é o CT Se eu amo, eu sou o CT . . . . . . . . . O Fabinho é bonzinho, Fabinho. Marque deu. Canal do recanto direto. Patavônia, recanto sertanejo. É, o CD tá brabo, hein, Fabinho? Depois daquela ali, até eu ficava. Até que eu sou mais beijo, eu ficava bravo. Tem jogo. Tem jogo. E o canal Sinuquio do Recanto, que ele ficou tudo ao Rio, Patavô, Brasil. Daqui a pouquinho, vai gravando, vai gravando. Boa noite, pessoal. Aqui é Sinuquio do Recanto, tá vendo? A Sinuquio aqui do Brasil. Peraí, peraí. Ó, é nosso amigo aqui. Nosso amigo é quem? Que o nome? César. É o César, ó o César. Sou apaixonado pela Sinuquio do Recanto. César do Gama, César do Gama. Sou apaixonado pela Sinuquinha. É um joguinho bom. E aqui no Brasil, nós não podemos deixar a peteca cair, não. Aqui sempre tem um joguinho pra lá e brincar. E tamo aqui brincando hoje. Sinuquinha do Recanto, né? Você lembra do Recanto que você tá falando de onde? Tamo falando aqui do Caúbio. Recanto sertanejo. Tamo aqui jogando. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Falou, galera. Tudo de bom. Obrigado, César. Obrigado por ajudar. Tô aqui gravando uma partidinha entre... Rasgando o jogo. Rasgando o jogo rasgado. Pessoal que não veio aqui perdeu. Perdeu ou não perdeu? Pessoal que não veio. Pessoal que rolou e não veio. Pessoal, não perdeu. Porque a peça tá beleza. Tá muito demais. Dê que pede com o fomento de novo e o jogo tá rasgado. Todo mundo amigo. Sem confusão. Jogo não. Todo mundo. Jogo bom. Ajeita a gente. Olha o nosso amigo Pará aqui. E o... Campeão do último torneio, né, Pará? Só aprendendo a jogar, né? Aprender a jogar e jogar pros outros, né? Pra tentar... Aquela final você ganhou. Aquela... Até o Rio Maria. Aquela também cadu... Até hoje. Pra você conseguir aquilo, né? Joga só o Pará. Joga o jogo. É... Joga só o que é do recado. Ô, Fabinho. Eu não precisava ir perder essa bola, né, Fabinho? Joga só o que é do recado. Joga só o que é do recado. É o canal do sul aqui do recado. É Fabinho e César. César e Fabinho. Vamos. Vamos. Joga só o que é do recado. Obrigado. Fábio tá perigoso, Fábio tá... Pensadinho e perigoso, Fábio. É, mano. Aí... Não, o cara é... Mas o juiz... O homem não vai ficar andando. Tua bola! Não, pode não, mano. Tua bola! Não pode jogar. Aí, eu falei que você tem que jogar na bola. Aí, eu falei que você não quer reclamar. Entra a tabela. Eu falei que você tem que jogar na bola. Você só tirou, abri. Não, não, já narra o jogo aí, narra o jogo aí. Agora... É a bola finalista. Esse é o Pará. É o Pará. Campeão do último torneio. Campeão do último torneio. Vamo ver lá, vamo ver lá. Vamo ver lá. Vamo ver. É bola limpa. Vamo ver lá. Vamo ver lá. Vamo ver lá. Sem um problemazinho aí. Vamo ver de correio. Vamo esperar. Vamo ver o que dá, né? O jogo não vai chegar. O rapaz jogou cegando. É, jogou cegando. Não pode cegar. Mas... Mas o juiz tem que estar junto, né? O juiz deixou, né? Tem que ele vestir, mas... Vamos esperar pra ver. Que é o nosso noquilo reclamo.